Boa tarde, 19 de agosto de 2014, estamos aqui no Rodoanel, Mário Covas, de São Paulo, sentido Perus. São quatro pistas o Rodoanel, pistas de quase não tem saída, é meio atiracuda, mas mesmo assim não congestiona. Quero mandar um salve aí pra minha amiga aí que acabou de entrar na comunidade de área de Borja aí, a Bruna Caroline, né Bruninha? Bruninha lá de Dois Vizinho, aquela pequena cidade simpática Dois Vizinho, a última vez que eu estive aí Bruna, eu fui tomar cerveja lá naquela lanchonete que tem numa pracinha aí, tem uma praça e tem uma lanchonetezinha no meio aí. Quando eu for aí você vai me pagar um café aí, Bruninha. A Bruninha é a princesa lá de Dois Vizinho, eles não deixam ela sair de lá porque ela é patrimônio da cidade. A prefeitura já tomou ela lá como patrimônio, é centro lá de visitação. É a menina mais linda lá de Dois Vizinho, né Bruninha? Então como ela se tornou patrimônio lá da prefeitura, o pessoal não deixa ela sair de lá não. É a princesa mais bonitinha lá de Dois Vizinho. Então salve aí pra Bruninha aí pessoal, vamos receber a Bruninha aí na comunidade aí com carinho aí. Pelo que eu tô vendo aí ela tá gostando dos vídeos, tá curtindo. Então seja bem-vindo aí Bruninha. Tamo chegando aqui em São Paulo. Esse aqui é o Rua do Anel de São Paulo. Vamos pegar em sentido Rio Claro, vamos pegar a Rodovi dos Bandeirantes. E vamos continuar a viagem aí. Então fica um salve aí pra Bruninha aí, a Bruninha, a Camille, a Bruna. Lá de Dois Vizinho, aquela cidadezinha simpática e bonita lá. Ela só não sai de lá porque ela é patrimônio lá. Trabalha lá na prefeitura, né? Então tá bom. Aí Bruna, um abraço pra você. Seja bem-vindo aí minha querida. Vai curtindo os vídeos aí, traz teus amigos aí, adiciona teus amigos aí. Pessoal que gosta desse ramo de transporte, rodovia. Curte os vídeos, comenta, compartilhe, faça o que você quiser. Traga o pessoal aí. Um detalhe, esses vídeos do grupo da comunidade Diário de Bordo. Como ela é uma comunidade fechada, os vídeos normalmente não podem ser compartilhados. Mas tem meu canal no YouTube lá. Devagarinho eu tô pondo os vídeos no YouTube também porque no YouTube demora mais pra postar. Então eu tô pondo no YouTube também o meu canal lá. aí em cima aí na comunidade. Aí vocês vão ver aí meu canal aí que fica na publicação fixa. Tem o meu canal aí no YouTube aí. Um abraço. Tchau. Bruninha. Tamo aí, hein. Vamos embora. Tchau.